Música Legal, bacana gente, estamos de volta. Coloque na tela o reloginho da Transamérica, por favor. Hora certa aí, não se perca no tempo. Agora 17 horas mais 41 minutos em Curitiba, capital de todos os paranaenses. Márcio Assade conosco, empresário, não é maquinista, não é Márcio? Pois é, gostaria, inclusive seria bom se fosse. Já teve oportunidade de pilotar uma locomotiva, uma máquina? Já, já, não só locomotivas mais modernas, mas também as locomotivas a vapor. Maria Fumaça. Maria Fumaça, que nós tínhamos a memorável viagem Curitiba lá para Curitiba, da qual eu fui o idealizador, né? Num momento importante em que a rede ferroviária estava saudável, ativa, né? E anteriormente a isso, inclusive as motrizes, as liturinas, nós fizemos o primeiro projeto de turismo férreo do Brasil. Olha que legal. Então a nossa vivência, a nossa experiência ligada à ferrovia vem de há bastante tempo, né? E agora nós estamos tendo a oportunidade de retomar essa atividade. É um projeto seu agora. Projeto. Um projeto com a nossa expertise dos aprendizes. Márcio, dia 30 de abril, é o dia do ferroviário. Exato. Eu não sei se você tem esse dado para nos fornecer. Quando que acabou a Rede Ferroviária Federal do Brasil? SA. Era uma SA. R-F-S-A. R-F-F-S-A. R-F-F-S-A. Não, não. Esse é o símbolo do nosso projeto, o Aprendiz Ferroviário. Eu acho que você já teve a oportunidade de ver aquele brasão da R-F-S-A. Muito, 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 muito. Que cada boné, cada cap, né? Isso. Tinha uma cor. Isso, determinando a função da pessoa que estava utilizando. Você tem essa data? Até quando que foi a Rede Ferroviária? Bom, ela foi até 1996, quando ela é privatizada. Então, esse processo se completa em 97. E, a partir daí, houve realmente o entreguismo do patrimônio público. E, porque a Rede, ela foi formada das empresas que eram regionais. Por exemplo, o nosso caso aqui era a RVPSC. Isso, meu. Rede Viação Paraná-Santa Catarina. Inclusive, meu pai, o primeiro emprego dele foi na RVPSC. E, que depois veio a se tornar a SR5, a Superintendência Regional 5, da União, que formou a Rede Ferroviária Federal. Porém, a nossa regional aqui, ela era superavitária. Aliás, ela quase que sustentava o resto do sistema, para você ter uma ideia. Então, para nós do Sul, principalmente de Paraná e Santa Catarina, foi uma perda muito grande a privatização da rede ferroviária. E, nesse bojo, nesse embolo, nesse imbróglio de entreguismo do patrimônio público, foi-se toda uma questão do turismo. Por exemplo, a Maria Fumaça para Lapa ia todos os domingos com 380 pessoas. Olha que bom! Mais as pessoas que iam com os seus carros para pegar os familiares, mais aqueles que iam de ônibus para voltar com o trem. Então, era um movimento muito interessante. O turismo férreo mesmo, ele foi citado no mundo inteiro, inclusive uma matéria de capa do Diário País da Espanha, falando dessa nossa maneira de receber o turista aqui, na nossa região, na cidade da Lapa. E tudo isso se foi com a privatização. Agora, veja uma coisa. Teve várias áreas no Brasil que, quando privatizadas, até tiveram uma abrangência maior. Por que que, no caso da rede ferroviária, quando privatizou, batumou de vez? E acabou-se com, acho que quase 80% da malha ferroviária no Brasil. E se cometeram verdadeiros crimes de lesa pátria. No caso aqui do Paraná, começou a FSA, Ferrovia Sul-Atlântica, depois tornou-se América Latina Logística, agora é a Rumo. Eram, vamos dizer assim, empresas ligadas a outros ramos, ou seja, ramo financeiro. Então, quando você trabalha pensando como um banco, você não pode trabalhar com logística. E, principalmente, quando uma empresa de ferrovia tem uma empresa de transporte rodoviário, aí a coisa é complicada, porque daí você dá para a raposa cuidar do seu galinheiro. É o caso da LL Delara. Então, eu posso dizer assim para você, que em relação ao patrimônio histórico, foi um crime bárbaro que se fez. Lamentado. Em relação ao patrimônio público, e como você disse, arrematando, em relação à própria malha ferroviária e o atendimento. Hoje, o que sobrou no Paraná em termos de turismo sobre trilhos? Somente a descida Curitiba-Morretes. Porque antes ia até Paranaguá. Ia até Paranaguá. Na tradicional e centenária, estrada de ferro, Paranaguá-Curitiba. Pois bem. Então, hoje ficou esse trecho. E agora, a novidade, hoje, inclusive, nós tivemos uma televisão que está ainda em Curitiba, uma televisão fez hoje pela manhã conosco, uma matéria, uma televisão da Holanda, que está fazendo a preparação para as pessoas que vêm, para os europeus, que vêm assistir às Olimpíadas. Então, eles fizeram, com o nosso projeto, já incluindo o nosso projeto, como um roteiro turístico da cidade de Curitiba. Nos deixou, realmente, muito felizes por isso. Porque, falar em ferrovia no Brasil, hoje, de passageiro, é nostalgia. E, engraçado, o Brasil vai contra tudo o que, de bom, que é pregoado pelo mundo afora. Perfeitamente. Os trens bala, aqueles que atravessam o continente inteiro. Transcontinentais. Que são ícones, né? As pessoas pagam e pagam bem para ter uma viagem dentro de um trem. E não só de passageiro, como também de transporte de carga. Absoluto, exatamente. O que viabiliza muito, conserva as estradas. Olha, com uma só, quantos vagões dá para ir atrelado ali? Olha, com uma locomotiva, você pode, e, às vezes, você junta mais uma, mas, assim, 80, 100, 150 vagões. E você imagine que isso é o que consome o mesmo consumo de uma carreta. Olha só. E olha o tanto, cada vagão de carga, às vezes, dá duas carretas. Então, a vantagem é muito grande, mas aí você tem o lobby do automóvel, você tem o lobby do pedágio, você tem... Enfim, esbarra nos interesses. Exatamente. E desde que a ferrovia existe, ela atende a interesses outros. Bom, março, dia 30 de abril, como eu já falei, dia do ferroviário. E você está à frente de um projeto chamado o Aprendiz Ferroviário. Aprendiz Ferroviário, exatamente. O que é o Aprendiz Ferroviário? O Aprendiz Ferroviário é uma expertise nossa. Primeiro, é resgatando um trabalho nosso de mais de 30 anos ligado à ferrovia. Segundo, nós temos uma expertise de desenvolver programas didático-pedagógicos. Tem uma foto, inclusive, que você, eu acho que nos mandou. Coloca a foto lá, por gentileza, e o Márcio vai comentando. Olha aí, então, esse é o símbolo. Esse é o logomarca do projeto. Exatamente. Aprendiz Ferroviário. Isso, ele nasce como um projeto didático-pedagógico, mas já nos seus testes, ele se mostra um produto muito forte para o turismo curitibano. Para quem é direcionado esse projeto? Inicialmente, então, seria para as escolas, mas hoje já extrapola. Está indo para as famílias e está indo para os turistas. O que ele abrange, Márcio? Ele abrange uma visita guiada ao Museu Ferroviário, que está muito bonito, que fica lá no Shopping Estação. Ah, eu tiro o chapéu, viu? Estou sem chapéu, mas tiraria se tivesse aqui. Eu acho muito bonito aquele museu dentro do Shopping Estação. Shopping Estação. Você estava me dizendo que ficou melhor ainda. Melhor ainda, foi recuperada e agora aberta ao público com uma bibliotecária. É a biblioteca com vários volumes, a disposição das pessoas. Está muito bonito. E o nosso roteiro, então, começa pelo Museu Ferroviário e irá, depois dessa visita guiada, ao Complexo Ferroviário, que é aquele prédio próximo à Rua do Ferroviário, que ele tem no final da Silva Jardim ali. Ali, então, se desenvolve toda uma atividade demonstrando como que na prática funcionava uma ferrovia. Aí você falou dos caps, toda a hierarquia. Tudo lá. Tudo, tudo, toda essa maneira, terminando com o passeio. Como era o nome daquele profissional que fazia, descia constantemente e verificava os cabos e o... Tinha o guarda-freio. Guarda-freio. O guarda-freio que no início era em cima, ele andava em cima. Inclusive, o Poti tem um desenho muito importante, né? Uma figura do guarda-freio. Ele era filho de ferroviário, né? E, então, existiam várias funções na ferrovia. O chefe de trem, o chefe de estação, o buffet, que era aquele que cuidava... Que bacana. ...do um vagão-restaurante. Que bacana. Tem mais uma foto lá, gente? Por favor. Não? Então, volta aquela foto lá da RV... Isso, é uma mensagem importante que eu coloquei há mais de 30 anos. Aquele é o símbolo da redeviação Paraná-Santa Catarina. Com a mensagem, nossa ferrovia tem uma bela história que deve ser preservada e conhecida. Essa é uma frase que eu cunhei há mais de 30 anos e é um mote, vamos dizer assim, é uma luz no meu caminho. E é essa história que nós queremos resgatar e dar conhecimento a todas as pessoas. Bom, o Márcio já vai terminar um pouco mais a respeito desse assunto, dando algumas diretrizes para você que é apaixonado pela ferrovia e quer saber um pouco mais desse projeto aqui. Mas antes eu vou colocar na tela aí a dica do PROCON, com a participação da advogada e coordenadora do PROCON, a doutora Cláudia Silvano. Acompanhe na tela. Boa tarde, Curitiba. O nosso tema de hoje são as instituições de ensino privado, as escolas, as escolas particulares. Existem várias regras que se aplicam a essa relação entre aluno e escola, além do Código de Defesa do Consumidor. Então o consumidor tem que ficar atento aos seus direitos, aos seus deveres nessa contratação. Nós vemos que em relação às instituições de ensino privadas, muitas vezes os consumidores acabam não reclamando, mesmo tendo direito, por medo de algum tipo de retaliação, de perseguição em relação aos seus filhos. Esse medo não se justifica. O consumidor deve reclamar sim, sempre que encontrar alguma irregularidade. Por exemplo, aquelas situações em que o aluno, por estar numa situação de inadimplência, é impedido de fazer prova, ou não tem seu nome, ou tem seu nome retirado da chamada, ou impedido até em situações extremas de entrar no estabelecimento. A lei proíbe esse tipo de sanção, esse tipo de sanção pedagógica, e pode trazer penalidades para a escola. Esse é um aspecto. Uma outra situação diz respeito também às listas de material escolar que são pedidas pelas escolas no momento do início do ano letivo, ou do período letivo, porque muitas escolas têm o regime semestral, então acabam pedindo, não só no começo do ano, mas no meio do ano também, apresentação de material. E alguns pais questionam se aquele material, naquela quantidade, de fato, não é um exagero. Então, nessas situações, os pais devem reclamar, devem pedir esclarecimentos para a escola, e, sobretudo, um comparativo entre a lista de material que está sendo solicitada com o projeto pedagógico para aquele ano. Até para justificar, olha, para esse tipo de atividade, esse material será utilizado. E os pais podem acompanhar, então, a realização dessas atividades durante o período letivo. Claro, havendo problemas, sempre deve haver a reclamação. O primeiro passo é reclamar junto à escola, e se não houver a solução espontânea, buscar os órgãos de defesa do consumidor. Tá certo, bacana. Obrigado, doutora Cláudia. Sempre pronta a dar uma boa informação aí ao consumidor. Marcio Assade, essa vivência aqui de adultos e crianças é muito interessante, né? Muito. E se conheceu o outrora, né? Sem dúvida nenhuma, porque as pessoas que já tiveram essa oportunidade vão reviver o passado. E as crianças que têm no seu imaginário a ferrovia, o trem, nunca viram uma ferrovia funcionando. Aos moldes, veja bem, existem outros passeios no Brasil? Existem. Mas que retratam como que funcionava a partida pelo chefe de estação, entregando o serviço para o chefe do trem, o chefe do trem depois picotando o bilhete, toda a questão dos sinos, dos apitos, de toda uma ordem de serviço. Isso é o único programa no Brasil. Qual vai ser o roteiro? Como é que vai acontecer? Vai ter um dia, um horário? Qual vai ser o funcionamento? Sim, ele vai funcionar inicialmente, agora é o lançamento para que as agências de viagem conheçam, que as coordenadoras de colégio conheçam, né? E as instituições todas. Ele começa a funcionar em junho, no dia 11 de junho, que é um sábado. Mas ele vai funcionar então aos sábados e às quartas-feiras. Sábado para pegar o público em geral e nas quartas-feiras para atender as escolas. O passeio leva o roteiro completo duas horas e meia, que é o tempo também que a escola pode vir da escola, fazer o passeio e retornar ainda para que os pais apanhem na escola. Qual vai ser o percurso? O trecho que... O trecho é dentro da segunda menor ferrovia do mundo. A primeira é no Vaticano, a segunda vai ser a nossa. Ah, do Vaticano tem 600 metros, a nossa tem perto de 2 mil metros. Então é um passeio que há passos lentos, são 20 minutos, mas 20 minutos inesquecíveis dentro do trem. Que bacana, hein? Esse trem vai ser paramentado, vai ser aos moldes como eram antigamente? Isso, exatamente. Ela é uma locomotiva que veio um pouquinho depois da máquina a vapor, inclusive toda a abraçagem dela ainda aos moldes da máquina a vapor, é dos anos 50. E ela traciona um carro de passageiros, um vagão, construído aqui nas oficinas de Curitiba no ano de 1932. Todo de madeira, todo recuperado para isso. Então é uma composição de época muito graciosa. Que bacana isso, hein, cara? Eu sou suspeito porque eu acho muito bonito. Até tem uma campanha por um determinado grupo de pessoas que diz que a malha ferroviária dentro dos centros urbanos oferece perigo, né? Devido à não existência de cancela na passagem de nível dos carros, né? Enfim, não vou entrar no mérito disso aí, mas o barulho do trem, nossa, eu acho emocionante, viu? Aquele apitar do trem, eu acho algo, principalmente quando ele apita de madrugada. Nossa, é muito gostoso isso aí. É emocionante. É uma volta ao passado, né? Bacana. Uma nostalgia. Tem site para quem quer conhecer um pouco mais? É no Facebook, é Aprendiz Ferroviário. Aprendiz Ferroviário. Isso. Tudo que nós falamos está lá. Está lá com as dicas do passeio e tudo mais. Então, próximo passeio, quando tiver o passeio, me convide que nós vamos filmar. Sábado agora, 10 da manhã. Agora já? Já. Bacana. Márcio, obrigado, viu? Obrigado, você, Márcio. Sucesso, sua empreitada aí. Obrigado. Minha gente, obrigado pela companhia. Continue na Transamérica amanhã, amanhã é sexta-feira. Estamos de volta às 5 horas da tarde com mais um programa Boa Tarde Curitiba. Valeu, tchau! Hoje eu sonhei com um anjo feito só pra mim, quem vai dizer pra onde a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou, suas asas vão me proteger. E quando a noite chega aqui... mas é sexta-feira. Hoje em que eu acho que já foi que eu tenho uma carne, quatro só pra mim, meu amor para que o people, mim, você chega yet reign. Má, mãe. Hoje em que eu tem Eu, você aí, tem eu terceira. Hoje em que euhair tinha hoje.